O cancelamento significa da conexão com algo só acontece se você sai se você sai da faixa de frequência do outro. Você sai da faixa de frequência que atrai aquela realidade para você. Não tem como você fazer cancelamento com raiva. Não tem como fazer cancelamento com ódio. Não tem como fazer cancelamento com mentira. Por isso que está uma loucura esse estado de mentira que a gente vive, as pessoas não têm ideia como elas estão criando emaranhamento para elas. Pessoas que mentem deliberadamente e mentem para destruir o outro, mentem para provocar o outro. Não funciona isso. É um processo onde você vai estar como se você estivesse criando botando um monte criando uma estrutura de muitas impurezas de muita vibração negativa e essa conta gente. Ela vem, ela vai essa fatura essa fatura ela vai chegar ela vai chegar porque é exatamente essa o que o Luiz aqui perguntou é a lei do causa e efeito, né? Ou seja, o universo na sua sabedoria ele nos entrega as ferramentas e diz olha, você pode fazer o que você quiser você tem liberdade para fazer o que você bem entender você é livre agora cuidado para que você não transforme sua liberdade numa prisão, né? Porque aí você é livre para fazer o que você quiser mas se você não for senhor de si você fica prisioneiro dos seus próprios programas, né? e aí Obrigado.